É errado planejar o momento de ter filhos? Vejo inúmeros posicionamentos sobre o assunto. Olha, irmã, é o seguinte, errado é não planejar, aí acontecer que nenhuma, vou dar um exemplo de uma irmã lá no prédio que a Vanessa me contou. Ela faz parte de uma igreja que não pode usar nenhum tipo de anticoncepcional. Ela teve um time de futebol de filho, 11, metade já foi vendido pro exterior? Não, metade já foi tomado pelo conselho tutelar. Entendeu? Porque eles não tem condição nem de se sustentar e fizeram uma penca de filho. Isso é pecado. O caso de se programar, ah, mas é Deus que decide quando você vai ter o seu herdeiro. Se Deus te der a condição de ter um filho, nada melhor do que você planejar. Você vai achar que tá planejando. Entendeu? Você só vai fazer a coisa da maneira correta, estruturada. Você não vai trazer filho ao mundo na correria, como muita gente faz. Entendeu? Então você vai planejar, o que? Agora eu vou ter filho. Por quê? Porque eu tenho meu marido, tudo bonitinho, a minha casa estruturada. Tenho um trabalho, tenho dinheiro pra custear a vida dessa criança. Tenho uma maturidade pra poder educar essa criança. A gente vê hoje, namoradinho dentro de igreja, eles vão lá por bado pano, faz o que não deve fazer. A menina pega ar na bomba, ou seja, engravida. Aí corre casar antes da barriga aparecer e fala que foi Espírito Santo. Aí o que que acontece? Os dois são imaturos, não tem estrutura pra... Pra conviver entre os dois. Pra conviver entre os dois, o que dirá criar um filho, dar um bom exemplo. Entendeu? Se a gente que é velho, ele tem 43 e eu tenho 45. Tem ela que sai uns fight danado, né? Imagina essa criançada. Muitos também que só casam pra poder fazer sexo, aí pega, sai um filho numa união dessa sem preparo e aí? Gente, criar uma criança sai caro. Não é só caro não. Você tem que ter isso. Tem que ter estrutura. E os custos, o custo financeiro é muito grande. Mesmo que você tenha um só, é custo. Porque é fralda, é leite, é lenço, é remédio, é médico, é tudo. Não é fácil criar uma criança. Eu, por exemplo, eu tive a Bruna. Depois que eu tive a Bruna, eu planejei depois de oito anos ter o Samuel. Então, eu planejei. Fui lá e falei assim, agora eu quero ter outro filho. Pronto. Só que assim, a gente, como o Raul diz assim, a gente acha que planeja. Mas é o quê? É tudo Deus que programou aquele exato momento. A gente acha que planeja. Quando na realidade é Deus que já montou tudo bonitinho. Não, agora é o momento certo. Mas aí é Deus falando pra você, ó. Agora é o momento certo. Não é nem Deus falando. Deus te deu a maturidade. Deus te deu estrutura. Deus te deu uma colocação financeira suficiente pra você sustentar um filho. Aí você fala, eu planejei. E detalhe. Deus fala, é, vai nessa. A minha vizinha lá que tem 11 filhos, o mês passado o marido dela morreu de covid. Aí ela ficou com 11 filhos, vários o conselho tutelar levou, alguns estão com ela. E você vê que a situação é difícil.